Música Fala meu povo Muito bom dia, muito boa tarde Muito boa noite, olha como eu estou aqui Pincolina Piratão, leão e pantera Na verdade, eu estava com vocês também até agora a pouco, né? Eu estava explicando para vocês, fazendo um vídeo Ah, explicando o porquê que eu fiquei todo o tempo fora Hoje é terça-feira Dizem que hoje vai fazer 31 graus Mas o tempo está bem esquisito, está nublado, está vendo? Eu não sei se vai chegar a fazer tudo isso que falou Deixa eu limpar a câmera Lente Bom Segundo o jornal, segundo a internet De hoje para amanhã Vão começar uma geada bem triste, bem brava Dizem que vai chover hoje à noite E dizem que vai fazer um frio que não fazia Desde 1955 Dizem que em alguns lugares do país vai chegar a menos 15 graus Vai nevar e tudo mais Bacana para quem mora lá Ou não, não sei Eu nunca estive em um frio tão grande assim Segundo a previsão do tempo Aqui vai fazer Parece que 4 graus Não vai ser negativo, vai ser 4 graus normal O frio que teve no vídeo anterior que vocês viram Sobre o frio? Sobre o frio? O frio? O que que foi? Vem Vem Salve Salve meu pai Não vai te lhe mais? Vem cá Ah, que menino inteligente, que é um monte de inteligente papai, só mais, só mais, só mais, só mais, ai, 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 vou te modeler papai, vou te modeler, vou fazer com você em cima da sua própria costa, em cima da sua própria costa, vou te modeler, vou te modeler, a gente é fácil, hein, a gente é fácil, ai, 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 eu quero brincar com você papai, você já vira uma pontinha no galinheiro ali né, eu dei um spoiler sem querer, esse vídeo é sobre o frio, mas eu vou mostrar o maneiro pra vocês, primeiramente, Vamos mostrar a casinha dos porquinhos da Índia Apesar que eu já mostrei pra vocês Num outro vídeo Ah, cabem cá papai Esses caras aqui né Eu comprei bebedouro novo Pros dois Pros três na verdade né Lavei aqui ontem Tá tudo limpinho, tudo bonitinho Coloquei bastante feno pra eles Tanto aqui fora quanto lá na casinha Por conta do frio, princesinha lá O capivaro ali Ainda não castramos o capivara Não tive dinheiro pra isso Não tive dinheiro pra castrar o pirata Olha a coxarinha A faísca Ô meu Deus, o papai precisa dar cenoura pra vocês Eu vou buscar Aqui gente ó Para as calopsitas Eu estou colocando apenas um Um pano né Um lençol Dobro, prendo ali embaixo, prendo dos lados Aqui do lado como eu falei pra vocês Tem essa proteção De Duratex Que já está dobrado Por conta da chuva E tem essa proteção Da porta de madeira Então não faz tanto frio O mais importante é fechar a frente E aí eu fecho também Um pouquinho aqui do lado Essa outra porta também é bem presa Ô Leão A pinta passou correndo Então é bem tranquilo Gente É Talvez no vídeo de apresentação Vocês virem essa gaiolinha aí E É da ruivinha né Tadinha Infelizmente ela se foi Em um dos dias que eu estava gravando o galinheiro Eu fui mudar ela de lugar Porque ela estava ficando no sol Para se aquecer Como eu sempre fiz Por conta do frio Mas na verdade Ela não resistiu né Ela estava com a barriguinha Bem enchadinha Vocês viram aí no vídeo Não tem porque eu ficar explicando muito agora Aqui está a casinha dos cachorros Eu coloquei as toalhas Para proteger do frio Para o leão eu fiz Mas o danado Arrancou Então eu tirei a toalha dele Falei Vai ficar sem Vai ficar sem E está ficando sem Mas na verdade Até o da Pantera e do Pirato Eu não estou colocando Porque está fazendo em média 14, 13 graus à noite Então não é necessário Henrique Mas você está deixando ele sem a caminha? Não, a caminha deles está aqui A caminha eu ponho todos os dias A caminha eu ponho todos os dias Aqui está o portãozinho Que a gente fez para eles O portão novo Mas olha só Aqui saiu da parede Onde a gente prendia o portão Então a gente vai ter que prender O pedaço de pau está aqui Olha aqui Está até com os parafusos aí A gente precisa repor lá na parede Porque senão não tem como usar aquele portão E Tinha algo que eu ia mostrar lá dentro para vocês? Não Mas eu ia Aqui Eu ia pegar cenoura Vamos pegar cenoura Ai não é cenoura Não tem cenoura Mano Eu achei que isso aqui era uma cenoura Outro dia que eu olhei Isso aqui é um pimentão Lascou Não vai ter cenoura para eles Achei que teria Não tem Tá bom Olha aqui Tem cenoura Foi cheio Vamos lá então E aí Os camundongos Gente Eu estava pensando Deixa eu fazer um negócio Espera aí Para vocês não verem Os camundongos Eu estava pensando em colocar eles lá para dentro Porém como eles dormem juntinhos Bicho Estou precisando trocar Está bem sujo ali o fundo deles Eu já comprei Só que aquele negócio Eu não estava tendo tempo Agora eu tenho E Vou trocar o fundo da forração deles E aí vai dar tudo certo Se Deus quiser Gente vamos lá Tcharam Olha aí Vamos mostrar mais de longe Aqui Colocamos duas estacas a mais Vocês vão ver Tudo de acordo com os vídeos que vão saindo Então a reforma do galinheiro foi Colocamos um telhado a mais Fizemos aqui o pinteiro Não sei se eu cheguei a gravar o pinteiro Bonitinho aqui para vocês verem Olha só que legal São dois lados Está vendo Tem uma repartição Esse lado Estou deixando Colocar pó de serra E guardar algumas coisas Os plásticos Essas coisas por enquanto Futuramente vai Vai ter pintinhos aqui também É que eu não tenho Pintinhos suficientes Para pôr dos dois lados Então Está ficando só desse lado Aqui está a aguinha deles Estou colocando uma madeirinha embaixo Para não sujar tanto de pó de serra Mas mesmo assim suja Aqui está um comedorzinho E se vocês verem lá no fundo Olha lá Eu coloquei uma caixa Das minhas chocadeiras Eu cortei ela Para dar o tamanho certinho E eles entram a noite Lá para dormir Para a proteção do frio Mas fora isso Tem esse plástico Que fica tanto por cima Para proteger aqui O vão do O vão do Do bloco Aqui na verdade Está fechado Está vendo Então Não entra Ar frio lá para eles E tem um outro plástico Aquele lá Que agora eu já tirei Que a noite Eu ponho aqui na frente Para proteger Eles estão bem do frio Então os pintinhos Não estão precisando De ficar de lâmpada E eles ficam aí Sossegados Como é que é a chaga? Beleza Aí Nós baixamos A altura do galinheiro Ele está bem baixinho Colocamos essa tábua aqui Para Quando quiser apoiar o braço Aqui Para ficar vendo o galinheiro Não ter um apoio maior Do que ficar só nesse negócio Fininho para apoiar Aqui fica mais ruim Aqui dentro Eu estou usando Esse pallet Gente Para colocar água Das galinhas Para que elas não Fisquem E joguem sujeira Ali em cima E ele é meio Grandinho Porque quando eu precisar Colocar remédio Para eles Por exemplo Eu tenho que colocar Três tipos de remédio Então eu coloco Um bebedouro aqui Um aqui E um aqui Tem outro bebedouro Está ficando aqui Só guardado ali Então Elas não sujam A comidinha delas Está ficando um pouquinho Mais alta Olha aí Está vendo Para não ir tanta sujeira E olha só Deixa eu vir aqui fora Para mostrar que é mais fácil O galinheiro delas Vinha até aqui E aí Fechava para lá Chegava lá na frente Ele fechava ali E ia para lá Agora a gente aumentou Toda essa parte E olha que legal Gente Lá no fundo O galinheiro Olha como é que está A gente colocou Essa lona Aqui na frente Para ficar com uma estética Um pouco mais bonita Ah Henrique Está faltando um pedaço ali Calma que eu já vou explicar Não está faltando um pedaço Está enrolado ali Vocês podem ver Que está enrolado Aqui no cantinho Colocamos Uma telinha Deixa eu ir lá perto Para vocês enxergarem direito Henrique Para que é essa telinha? Essa telinha É para que eles Não entrem Nesse vão É um vão estreito Um vão apertado Não tem por que eles Entrarem ali Então Meu pai Me ajudou Um dia que eu estava Meio ocupado Ele colocou sozinho Isso daí Eu acabei não gravando Tá Então ficou esse vão aí Mas Olha os dois Olha os dois Danado Qual é que vai ser Dessa briga aí? Não é para brigar Seu sem vergonha Deixa sua irmã Irmã não Deixa sua tia ali É irmã de seus pais Retardado Bom gente Olha só Colocamos Por que? Ah olha só Colocamos esse pedaço De pau embaixo Para elas precisarem Pularem para sair para fora Por que? Por que? O chão Como vocês sabem Aqui é terra A terra é fria E aqui ficavam Algumas madeiras No fundo E era horrível De limpar Então agora vai ficar Muito mais fácil De limpar Daqui Para dentro Eu vou colocar Tá vendo aquela sacola ali? É feno Eu vou colocar feno Igual dos porquinhos Isso vai ajudar A manter elas bem aquecidas Por conta do frio Ali no fundo Ainda tem essas Telhas Sanduíches Que ela Sanduíche Porque é duas telhas É uma telha embaixo E uma telha em cima E tem exopor no meio Isso ajuda A manter a temperatura Gente Então por exemplo Aqui a tarde No verão Esse muro esquenta demais Então isso daqui Vai ajudar demais Ela A não ficar quente Para as galinhas dormirem Os ninhos estão ficando aí Olha gente Colocou esse plástico ontem Olha como já está sujo De terra Aí a gente vai colocar Feno aqui dentro E essa madeira Para que elas não consigam Levar o feno lá para fora Para que elas não cisquem O feno para fora E estraga tudo E olha gente Que legal Aqui eu coloquei Esse plástico transparente É uma lona Está vendo É uma lona Que vai protegê-las Do frio também E fica claro Aqui para a gente gravar Porque se eu fizesse Com tudo isso aqui Azul Escuro Não ia ficar legal Igual antes Ficava escuro Para a gente vir gravar Então agora Tanto mais tardezinha Quanto qualquer horário do dia Na verdade Está bem claro Colocamos essa calha Aqui Para que a água Do coiso Não fique caindo direto Nelas aqui Não vou e barro para lá Então a água Corre e vai lá para fora Opa Desculpa Colocamos três puleirinhos Agora Na qual elas estão dormindo Vou ver se eu venho aqui Gravar a noite Para vocês Vai ficar bem legal Esse puleiro aí E aqui olha só Como eu falei Está enrolado Mas por que está enrolado Isso aqui Deixa eu pegar o tripé Senão fica difícil De eu mostrar para vocês Com uma mão só Espera aí Já deixei o tripézinho Ali ó Boa via Quero brincar Está chegando em dez minutos Deixou parar e voltar a gravar Acho muito estranho Que na câmera frontal A gente consegue gravar Mais que dez minutos Tranquilo Tranquilo O celular não para de gravar Agora com a câmera traseira O celular para de gravar Eu não entendo é nada Um Galaxy Note Meu celular Note 9 Se alguém souber Como mudar isso Gente Me avisa por favor E eu vou mudar Porque isso atrapalha demais Então gente Vamos lá Olha que legal Antes a gente tinha feito Ficuradas de plástico Até sei lá Até aqui E aí ficou a porta aberta Mas por conta do frio Dessa geada muito forte Que vai fazer Eu fiquei preocupado Vim também Da ideia de fazer Algo que possa fechar Mas em vez de eu colocar Aquela madeira Que é muito trabalhoso Bem chato de fazer Igual que era do Galinheiro antigo Eu resolvi fazer o que? Isso aqui ó Não sei se vocês conseguem ver Mas tem um plástico branco Aqui Eu não sei o que era Exatamente tudo aqui Mas a gente achou na rua Muita coisa aqui Foi achada na rua Tantas tintas Para pintar os caibros É tudo reciclado Tudo que meu pai achou na rua As caigas A gente não comprou nada A gente O único coisa que a gente comprou Foi as telinhas Compramos a lona ali do lado Compramos as telhas A gente economizou bem O resto foi tudo achado na rua De construção Nos caibros E tudo mais E graças ao meu pai Obrigado pai Não reparem na minha julga Pega aí Não tem que ficar de touca Porque senão o negócio está feio Estou tentando deixar o cabelo crescer E aí fica uma beleza Bom, voltando aqui Olha que legal gente Hoje a noite eu vou fazer isso Vou mostrar para vocês Mas já vou mostrar já Que eu acho que ficou muito legal Ficou bem interessante Olha só Eu puxo aqui E sai essa porta E aí eu prendo ela aqui embaixo Tem um gancho E tchanam Fica protegido Do frio E aí Lembra desse buraco aqui? Esse buraco É um buraco pequeno Se eu quiser Eu posso soltar aqui Mas ela está colada Com durex Não vou soltar E aí esse plástico desce E elas ficam totalmente Protegidas do frio Mas a minha intenção De deixar esse zon Na verdade É para Que as galinhas Consigam sair E entrar de manhã Porque eu nem sempre Acordo tão cedo Quanto elas Então Para elas Entrarem e sair Eu acho que dá Hoje só uma galinha Estava para fora Quando eu acordei Eu fiz esse teste Mas eu acredito Que com o tempo Elas vão aprender A ir lá Então eu vou soltar Aqui embaixo Esse plástico Já tem uma mola Ele sobe Fica preso aí Mas era para ficar Mais preso Ah É porque está Remondando ali do lado Pera É agora sim O que acontece Se não ir lá direito Ele fica um pouco Para baixo E aí fica frio Aí eu não gosto É isso gente Opa Começou a ficar indo de novo Minha juba Olha isso aqui gente Vou mostrar para vocês É horrível Eu sei que é horrível É uma É um É complicado Porque é uma fase Muito ruim do cabelo Não dá para prender Não dá para fazer nada Ele fica caindo na cara Já está chegando na boca Está enorme E Enquanto o frio está aí A luta está sendo Tranquila Vamos ver depois Que o frio passar Aí não sei como é que vai ser Não sei quanto tempo Esse cabelo vai durar Mas estamos conseguindo Por enquanto é isso gente Olha meus Os franguinhos já cresceram bastante Essa aqui é aquela pequenininha E esse aqui também Já estão grandinhos É Por enquanto nesse vídeo aqui é isso A noite eu venho Eu venho fechar Deixa eu fechar aqui Pronto A noite eu venho gravar aqui para vocês Opa Vamos ver como frio vai estar Na verdade diz que Essa noite ainda vai estar frio O problema vai ser amanhã Amanhã vai ser A mínima de A máxima de 16 E a mínima de 4 graus A noite De madrugada Então o problema mesmo Vai ser amanhã Hoje nem tanto Mas e aí gente Gostaram do novo galinheiro? E eu gostei Eu achei que ficou top demais Deu muito trabalho Pintamos esse banquinho novo Aí também Mas ficou bom demais Ficou top demais Ó Isso aqui A anilha da safia Não sei se eu tinha mostrado Em algum outro vídeo Mas eu fiz Esse colar Ela vai estar sempre comigo Sempre, sempre, sempre Agora E é isso Por enquanto é isso Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até mais tarde Que eu vou mostrar as galinhas Indo dormir para vocês E acho que vai ser só Por enquanto Porque na verdade O fio vai ser amanhã Mas os cachorros Ah, uma coisa dos cachorros Que eu esqueci de falar Eles tem as roupas deles também Então Não é só a toalha de proteção Não é só a caminha Mas eles tem as roupas também E fora as roupas Tem esse todo aqui em cima No qual já protege eles Das friagens Beleza gente? Então até mais tarde Tchau